Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, do radiestesia.net e nesse vídeo nós vamos responder algumas perguntas, alguns comentários dos inscritos e visitantes de nosso canal. Então vamos começar aqui pelo NINOTICIAS. E ele pergunta o seguinte. Olá, o pêndulo Vale dos Reis é o mesmo que o pêndulo egípcio? Então, NINOTICIAS, pergunta excelente. O pêndulo egípcio foi encontrado no Vale dos Reis. Então já tem uma certa ligação do pêndulo com o local, tá certo? Mas o que nós vemos no mercado, geralmente são nomes diferentes. Você tem os fabricantes que fazem pêndulo egípcio e às vezes o mesmo fabricante tem algum outro modelo chamado Vale dos Reis. Nós temos aí nesse caso, no caso de fabricantes sérios, como o Instituto Mahat, por exemplo, o que nós temos nesse caso? Os nomes são diferentes, os modelos são diferentes, mas você tem a mesma geometria ou princípios, os mesmos princípios por trás, ok? Então você pode utilizar um ou outro. É o caso, eu tenho pêndulos aqui, tanto o egípcio quanto o Vale dos Reis e eles funcionam normalmente. Isso falando de bons fabricantes. Então, nesse ponto, não tem o que se preocupar, tá certo? Vamos aqui. Próxima pergunta. No vídeo onde eu explico aí como detectar a enrolação em radiestesia, se você está sendo enrolado no vídeo, o pessoal está gostando bastante. Fernanda Miana fez um comentário bem interessante. Tudo isso é desespero, colega? Perdeu muito mercado? Ok. É uma provocação aqui, bem interessante. E, normalmente, quando a pessoa faz esse gênero de provocação, ela já está bem convicta daquilo que ela está dizendo. Então, é um caso onde não adianta pegar e falar para a pessoa que não, que ela entendeu errado. Porque, nesses casos, a pessoa apenas entende que isso daí é uma confirmação do que ela já pensava. Então, Fernanda, eu vou fazer algo bem mais bacana. mais bacana para mim, bem mais bacana para você. Eu vou lhe desejar algo lá do fundo do meu coração. Ok? Nesse momento, eu desejo de todo o coração uma coisa fantástica para você. Uma coisa maravilhosa. E eu estou falando sério. Aquilo que eu desejo para você, eu julgo tão fantástico que eu já me abro a essa lei do retorno. E que volte para mim também, dobro em triplo. Mas eu gostaria muito, mesmo, que, dentro da sua área de atuação, ou dentro daquilo que você realmente gostaria de fazer, se você tiver méritos, porque mérito é sempre importante, eu desejo muito do fundo do meu coração que um dia você chegue exatamente no ponto que eu cheguei na minha área. E creia, se isso acontecer, você estará muito feliz. Porque eu sou muito feliz. Tá? E eu desejo de fundo do coração que você chegue nesse ponto. E sim, tanto é de fundo do coração que, opa, pode vir para cá. A mesma energia que eu estou projetando para você, pode voltar dobrado, triplicado ou ainda mais. Então, eu acho que isso deve responder a sua pergunta. Primeira parte. A segunda parte, essa foi a parte bacana. A segunda parte é o seguinte, Fernanda, eu leio e ouço esse tipo de coisa desde 2004, mais ou menos. Quando começou lá no Irkut, lá atrás, às vezes, aí começavam os debates de radiestesia via internet e naquela época eu já lia isso. Eu já ouvia isso. Cada vez que eu fazia alguma coisa um pouco mais crítica ou alertando o pessoal. 2006 a 2008, para você ter uma ideia, eu não estava nem morando no Brasil. Eu estava fora do Brasil, eu tinha sido contratado para fazer consultoria de radiestesia lá na Itália. Ok? Então, eu não estava com negócio nenhum aqui, não estava participando do mercado brasileiro, mais sim. Quando eu fazia algumas críticas, a resposta que eu lia muitas vezes era exatamente essa que você colocou. Ok? Então, esse tipo de coisa, assim, na verdade, é uma inferência muito chulé, uma coisa muito sem criatividade. Eu acho, sinceramente, que você poderia fazer bem melhor. e terminando, é assim, Fernanda, a maioria das pessoas que ficam muito dodói com esse tipo de coisa, esse tipo de vídeo que eu faço, normalmente são as pessoas que mais deveriam refletir sobre o conteúdo deles. Bom, vamos agora para as pessoas sérias de novo, vamos lá. Ah, nós temos aqui a Cris Santana. você fala pouco sobre os cursos e quando fala é muito vago. Não nos entusiasma a fazer por falta de informação. Só acho. É verdade, Cris. É verdade. Eu vivo fazendo isso. Eu esqueço de falar dos cursos. Eu esqueço até mesmo, às vezes, de pedir para o pessoal seguir o canal. Aliás, se você está vendo esse vídeo aqui e está gostando, aproveita, segue o canal, porque eu acho que a Fernanda vai deixar de ser seguidora, né? Então, eu preciso repor aí mais uma pessoa para fazer parte do canal, ok? E realmente, eu esqueço mesmo, talvez seja parte daquele desespero, né? Que a nossa colega falou ali atrás. Eu vou me corrigir. Vou fazer alguns vídeos falando um pouco mais da questão de cursos e produtos, tá certo? Muito obrigado aqui pela dica. O Adilson, no vídeo onde eu falo do curso de radiestesia sem enganação, onde eu explico essa questão dos cursos serem mais pé no chão e tudo mais, o Adilson, ele faz um comentário aqui, ele coloca o seguinte, eu vou aprender radiestesia porque tenho orientação espiritual para promover cura. Não tenho nenhum desejo de retorno financeiro. Dar de graça o que de graça recebi. Ok, Adilson? Isso daí é o seguinte, é perfeitamente válido, é perfeitamente possível você atender as pessoas e não cobrar nada por isso. É perfeitamente válido você fazer um trabalho voluntário. Eu atendi muita gente, certo? Sem cobrar nada, por mais de um ano nós fazíamos atendimento todos os sábados antigamente, ok? E não tem nenhum problema nisso. Porém, deve-se entender que quando a pessoa faz atendimento de radiestesia e ela cobra por isso, também não existe um problema diretamente relacionado a isto. Por quê? Porque a radiestesia na verdade não é uma coisa que nasce pronta na pessoa, é uma coisa que ela exige estudo, investimento, a pessoa vai dedicar muito tempo a isto, sendo perfeitamente normal que a pessoa cobre também pelos seus serviços, tá certo? Então, pode ser de uma forma ou pode ser de outra e não tem problema algum em ambas. A Suellen faz a seguinte questão, ela pergunta Olá, Sérgio, me diz uma coisa, você acha possível usar a árvore da vida da cabala como gráfico de radiestesia? Fiz um curso com um astrólogo em que ele usava para realizar consultas? Suellen, nesse caso, eu entendo que você parece que está perguntando justamente essa parte de análise, de consultas e tudo mais, se seria possível utilizar como um gráfico de análise, ok? Eu não uso, mas sim, é perfeitamente possível. A árvore da vida, para quem não conhece, é um diagrama da cabala que, assim, eu não sou a pessoa mais abalizada, mais indicada para falar sobre a árvore da vida, tá? Mas, grosso modo, é um diagrama utilizado para explicar aí o universo e tudo mais. Então, você tem dez setores, assim como você teria um mapa astrológico que você tem doze casas e cada uma é muito rica em significados, interpretações, a árvore da vida, ela segue a mesma mecânica. Ou seja, esse diagrama, esses dez setores, eles são muito ricos em significados, em atribuições e, além desses dez setores, você teria trinta e dois caminhos que interligam esses dez setores principais, certo? Então, seria possível, sim, utilizar este diagrama para fazer determinadas análises de radiestesia, se a pessoa tem um conhecimento sobre a árvore da vida, se ela tem um conhecimento do que ela colocará em cada setor para análise, é perfeitamente possível. Já para outros usos, assim, mais relacionados mesmo a campos esotéricos, eu não sou a pessoa melhor para dizer porque eu não utilizo, tá certo? Mas, para análise é possível, sim. Então, é isso, pessoal. esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que a dúvida aí de alguns dos nossos colegas tenha ajudado também a esclarecer possíveis dúvidas de outros que nos assistem. E, se você tiver suas perguntas, poste para nós nos comentários que nós selecionaremos as melhores perguntas, os comentários mais pertinentes e faremos uma análise aqui, estaremos respondendo algumas questões. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.